Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2010 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 19 da prova da segunda fase. A questão diz assim, os termos abaixo estão relacionados às ondas sonoras. Primeiro, o volume se refere à intensidade da sensação auditiva produzida por um som e depende da intensidade e da frequência da onda. Eu estou falando em volume sonoro. Volume sonoro é intensidade, verdadeiro. Mas, se a gente for pensar em termos de relações físicas, eu posso dizer o quê? Potência não é igual à variação da energia sobre tempo. E intensidade sonora vai ser o quê? Vai ser a potência sobre a área. Se a gente juntar essas duas aí, eu posso dizer o quê? Que intensidade sonora vai ser a variação da energia sobre o tempo divididos pela área. Ou seja, repete a primeira, que é a variação da energia sobre o tempo, vezes 1 sobre a área. Só que a gente tem que lembrar que 1 sobre tempo, isso é o quê? Frequência. Então, eu posso dizer o quê? Que intensidade sonora é a variação da energia sobre a área, vezes a frequência. Por isso que essa está correta. Beleza? A segunda fala assim, a altura se refere a uma qualidade da onda que depende somente da sua frequência. Quanto menor a frequência, maior a altura. Está errado isso aqui. A bola está errada por quê? Porque, veja bem, de acordo com esse quadro aqui, a gente pode matar a questão. Quando a gente fala em altura sonora, a gente está falando em frequência. Não é? Então, a gente tem frequência baixa é som grave, frequência alta é aguda. Intensidade sonora é volume. Então, uma alta intensidade sonora é um som forte. Uma baixa intensidade sonora é um som fraco. Beleza? Por isso que essa aqui está errada. A número 3, ela fala o seguinte, Batimento se refere às flutuações na intensidade do som quando há interferência entre duas ondas sonoras de mesma frequência. Cara, não é quando essas ondas sonoras se interferem. Está errado. O batimento sonoro, ele vai ser observado, sim, mas quando duas ondas de frequências aproximadas, elas vão se superpor e não se interferir. Beleza? E a número 4 fala timbre é uma característica que depende da frequência e da intensidade dos tons harmônicos que se superpõem para formar uma onda sonora. Verdadeiro. Essa aqui é a definição de timbre. Então, está correto qual? A1 e A4. 1 e 4 está na letra D como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. A1 e A4 está na letra D como resposta.